Olá, como vai você? Neste vídeo você vai aprender a fazer uma sobremesa deliciosa, bombom na travessa. Alguns chamam esta receita de bombom aberto, outros chamam de bombom na travessa. Aberto ou na travessa, para mim tanto faz. O que importa é que esta sobremesa é muito gostosa e muito rápida e fácil de fazer. Veja que beleza! Olha como ficou! Maravilhoso! Sorrindo sempre! Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou preparar os morangos. Os morangos eu faço assim. Eu lavo direitinho os morangos, tiro, corto aquela folhinha que ela tem. Depois eu escolho uma parte dos morangos que estejam mais bonitos, como este aqui. E esta caixinha eu vou reservar para a decoração. O restante dos morangos eu vou simplesmente fatiar. É só pegar o morango e cortar em fatia. E assim você faz com todo o morango. Olha aí, os morangos estão fatiados. Vou fazer as raspas de chocolate. Para fazer isso eu pego um relador, um ralador, esta parte aqui, e vou então raspando o chocolate aqui, ó. E vou colocando numa tigelinha. Precisa tomar cuidado que chocolate não pode ter contato com água. Então tem que estar tudo muito seco. E assim você faz até ralar toda a barra de chocolate. Aqui já está ralado. Vou fazer o creme. Veja que ainda não liguei o fogo, né? Vou colocar um pouco do leite integral. Vou colocar o amido de milho. e vou mexer aqui até dissolver o amido de milho. É mais fácil dissolver com um pouquinho só de leite do que colocar todo o leite de uma vez só. Pronto, olha, o amido de milho está dissolvido. Vou colocar o restante do leite. vou colocar o leite condensado, vou colocar a manteiga, vou colocar as gemas, mas eu vou peneirar as gemas. Coloco as gemas aqui nessa peneirinha, quebro ela e agora deixo que ela derrame. Eu posso ir batendo assim na peneira, mas eu não devo passar a espátula aqui. Pronto, esta parte aqui é justamente a película que envolve a gema e é ela que dá aquele cheiro de ovo. Isso aqui nós vamos descartar. Vou misturar bem aqui. Aqui é só misturar. Veja que por enquanto eu estou com o fogo desligado. Agora vou tirar essa tábua daqui. Vou ligar o fogo médio. Agora tenho que ficar mexendo aqui sem parar até o creme começar a engrossar. Olha, já começou a engrossar. Por enquanto ainda não está no ponto, porque quando eu derramo assim, ele se mistura imediatamente, né? Vou baixar o fogo. Agora já estou começando a ver o fundo da panela. Veja que agora, quando eu derramo assim, ele não se mistura imediatamente. Vou mostrar de novo. Olha, ele não se mistura imediatamente. Então está no ponto. Vou desligar o fogo. Vou mexer um pouco para estabilizar. Agora o fogo está desligado. Dá uma mexida para estabilizar. Agora vou colocar o creme de leite. E vou mexer aqui até incorporar o creme de leite. Veja que o fogo agora está desligado. Pronto. Agora não estou mais vendo o creme de leite. Então o creme de leite está incorporado. Vou colocar na travessa agora. Vou dar uma espalhada aqui para nivelar. E agora vamos deixar o creme esfriar. À medida que ele esfria, ele vai ficando mais consistente. Vamos reservar. Nesta tigela vou colocar o chocolate picado. Vou colocar também o creme de leite. Vou misturar. Agora vou levar o chocolate para derreter. Eu vou usar o micro-ondas. Então eu coloco 30 segundos, tiro, mexo. Coloco mais 30 segundos, tiro, mexo. Até que o chocolate esteja totalmente derretido. Precisa tomar muito cuidado para não deixar o chocolate queimar. Se você não tiver micro-ondas, você pode derreter o chocolate em banho-maria. Vamos ao micro-ondas. Vamos misturar bem. Eu vou colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Deu 30 segundos, eu tiro. Tenho que mexer. Parece que ainda não está derretendo, mas na verdade está. Vou colocar mais 30 segundos. 30 segundos, retiro. Já está quase derretido. Vou misturar bem aqui. Ainda tem uns pelotinhos aqui. Vou colocar só mais 10 segundos. Olha, agora está totalmente derretido. Olha como ele fica. Está pronta a ganache. Vou montar o bombom na travessa. Eu estou com a travessa aqui onde eu coloquei o creme. Agora eu vou espalhar os morangos por cima. É uma camada generosa de morangos. Vou espalhar a ganache por cima. Como a ganache está um pouco quente ainda, vou deixar esfriando uns 30 minutos para depois a gente finalizar. A ganache já esfriou um pouquinho. Vamos finalizar. Vou colocar uns morangos. Vou colocar os morangos. Agora vou levar a geladeira por umas 3 ou 4 horas. Para depois a gente poder servir. Veja como ficou lindo o nosso bombom de travessa. Já ficou 4 horas na geladeira. Agora podemos provar. Vamos tirar. Olha como ficou. Maravilhoso. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou uma delícia. Ficou excelente. Enquanto nós provamos, faça-nos um favor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Deixe um recado por escrito. Este bombom na travessa com morangos vai realmente ficar super delicioso. Quero mandar beijos para Evilânia Santos de Souza, Paraíba. Beijos, Evilânia. Para Cristina de São Mampaia Sul, Distrito Federal. Beijos, Cristina. Para André Pedroso, Abraços André. Para Milena Lima, de Guarabira, Paraíba. Beijos, Milena. Para Daiane Aparecida, de São Paulo. Beijos, Daiane. Para Nina Rodrigues, de São Caetano do Sul, São Paulo. Beijos, Nina. A pedido de Arthur Mota. Beijos para sua esposa, Luana Basto, do Rio de Janeiro. Beijos, Luana. Abraços, Arthur. A pedido de Super Jonas 23. Beijos para sua mãe, Isolde, de Foz do Iguaçu, Paraná. Beijos, Isolde. Abraços, Jonas Henrique. Muito obrigado pela participação de vocês. Rogo a Deus para dar a você e a sua família muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus. Eu quero dizer tchau para você. Quero também mandar um forte abraço. E também convidar você para assistir o nosso próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado.